É, será que vamos ver diferença no Flamengo hoje? Porque apenas seis titulares estão à disposição do Renato Gaúcho, sendo que o Bruno Henrique é dúvida, pode ser poupado também contra o Bragantino. Fato é que o Mengão precisa da vitória para continuar na briga, mas vai enfrentar um time que venceu o Flamengo no primeiro turno, o Bragantino. Quatro convocados para as seleções, mais três machucados. Essa é a conta de desfalques de Renato Gaúcho para o jogo de hoje. São sete baixas. Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Isla disputam as eliminatórias. A ausência da dupla de meias preocupa. Os jogadores são os principais responsáveis pelo setor criativo. Nos 21 jogos de Renato pelo Flamengo, Arrascaeta e Everton Ribeiro atuaram juntos em 15, com 14 vitórias e apenas uma derrota. Só que nas seis vezes que não estiveram juntos em campo, foram três vitórias, dois empates e uma derrota. Já Diego, Gustavo Henrique e Davi Luiz estão no departamento médico. E não para por aí. Bruno Henrique, com edema na coxa, deve começar no banco de reservas, por precaução. As vezes o jogador se lesiona justamente por causa disso, por excesso de jogos, excesso de viagens. Muita gente não entende isso. E muita gente não tem informação de que o jogador está desgastado, o CK está muito alto, está com uma lesão. A gente quer ganhar. E sempre que a gente quer ganhar, a gente procura colocar todo mundo em campo. Mas nem sempre isso é possível. Uma provável escalação do Flamengo tem Diego Alves no gol, Mateuzinho na lateral direita, dupla de zaga formada por Rodrigo Caio e Léo Pereira e fechando a defesa, Felipe Luiz. No meio, o Ilharão, Thiago Maia retornando de lesão, Andrés Pereira e Vitinho. Mais à frente, Michael e Pedro. No banco, Kennedy pede passagem. É uma hora que ele tem que jogar. Eu tenho conversado com ele. A gente tem preparado o Kennedy, a gente está tendo todos os cuidados possíveis, já que há muito tempo que ele não estava jogando. Até aqui, o Rubro Negro somou 38 pontos em 20 jogos. E está de olho no líder Atlético Mineiro, que tem 49 com dois jogos a mais. O Flamengo está bem nas três competições. E a gente sempre busca isso. O nosso objetivo é isso, buscar títulos. Barbieri deve repetir a equipe que empatou com o Corinthians na última partida. E ainda há a possibilidade de Edmar, que ficou de fora contra o Timão por desgaste físico, retornar à lateral esquerda. Dessa forma, o Massa Bruta deve ter Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edmar, ou Luan Cândido, Jadson, Eric Ramirez e Prachedes, Arthur, Coedio e Ítalo. No primeiro turno, no Maracanã, o Braga foi melhor, venceu por 3x2 de virada. Mais tarde, Renato Gaúcho precisa superar os desfalques e acreditar na força do elenco para não se distanciar do galo. O Flamengo é o time que mais reclamou com a CBF por conta das eliminatórias, a data FIFA, e até queria muito o adiamento dos jogos. A gente está com o calendário outra vez muito apertado, isso não aconteceu. Agora, o Renato Gaúcho é um cara que valoriza o grupo, né, Denilson? O discurso dele desde o primeiro dia no Flamengo é que o grupo é importante, a gente vê um Michael entrando muito bem, o Vitinho também, com a confiança lá em cima. Esse Andrés Pereira, ninguém nem está falando do Diego mais, porque o Andrés Pereira está jogando muita bola, uma grata surpresa, pelo menos para mim. Então eu pergunto para você, mesmo desfalcado, na minha opinião, se igualam o Bragantino e o Flamengo? Não dá para dizer que o Bragantino é só favorito pelos desfalques, porque o Flamengo tem uma qualidade geral. Não, aí é jogo grande. Os dois times estão vivendo um bom momento, óbvio, que tem aí um peso de camisa, de grandeza, história, que aí achou vendo uma olhada a gente falar sobre isso, mas que é plausível, muito plausível o momento que o Bragantino vem vivendo, o projeto que o Bragantino fez aí para que daqui cinco anos estivesse aí vivendo o que está vivendo agora, e anteciparam aí pelo menos três anos desse projeto. Então é jogo grande, os caras estão com confiança, o Arthur está com confiança, esse Jadson, meio campista também do Bragantino, tem jogado bem.